Bem-vindo ao canal Rezando com Fé. Hoje faremos duas orações a Santa Bernadette, a vidente de Nossa Senhora de Lourdes. Santa Bernadette foi a menina para quem a Santíssima Virgem Maria apareceu em Lourdes, na França. Por isso, para celebrarmos o dia de Santa Bernadette, comemorado no dia 16 de abril, façamos essa bela oração, pedindo por sua intercessão. Mas antes de seguirmos, lembre-se de fazer seu ato de caridade, curtindo esse vídeo, para que ele chegue a mais pessoas. É uma atitude muito simples, mas que pode mudar muitas vidas. Façamos agora as duas orações a Santa Bernadette. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira oração pela intercessão de Santa Bernadette. Ó Deus, concedei-nos, pelas preces de Santa Bernadette, a quem deixes perseverar na imitação de Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Segunda oração pela intercessão de Santa Bernadette. Senhor, que vos dignastes conceder a jovem Bernadette a graça de ver vossa Santíssima Mãe e com ela conversar e orar. Concedei também a mim uma maior devoção para com Maria Santíssima e a graça da boa saúde e disposição. Santa Maria, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Amém. Aproveite agora para compartilhar essa oração, que pode ser uma grande bênção para alguém que está em busca de Jesus no dia de hoje. E não perca os próximos vídeos do nosso canal, é só clicar em se inscrever e depois no sininho. Toda semana postamos belas orações católicas e nosso rosário, dedicado sempre a um título diferente de Nossa Senhora. Além disso, não deixe de conferir os links do primeiro comentário. Temos certeza que eles te ajudarão muito a desenvolver sua fé. Que a paz de Cristo permaneça contigo hoje e sempre. Amém.